Fala galera, eu sou o Madruga de Marechal Hermes e o Bate-Bola eu vejo como uma cultura suburbana, hoje em dia da Baixada Fluminense também, já se expandiu por todo o Rio de Janeiro, como uma fantasia de criança, como um sonho de criança, um entusiasmo, aquele entusiasmo infantil de brincar. Eu vejo o Bate-Bola dessa forma, o adulto que se torna criança para se divertir por um determinado momento, que a gente lembra de quando a gente era pequeno, e também o Bate-Bola hoje em dia se tornou um escape financeiro para muita gente, até para mim mesmo, hoje em dia boa parte da minha renda anual vem do Bate-Bola. O Bate-Bola é para mim, eu vejo dessa forma, da forma comercial, para muita gente ter o seu sustento, e também como fulhão, uma forma de a gente brincar, se divertir, uma válvula de escape dos nossos problemas, e a alegria de uma criança quando vê o Bate-Bola, é a diversão, é a diversão que a gente já tem uma vida num país tão sofrido, nós fomos num país colonizado, e esse tipo de cultura, a do Bate-Bola, e o pessoal gosta mais de caipira, entre outras formas de cultura, é muito importante para a gente levar a nossa vida. Então, vamos lá.